Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Faz Vale News aqui ao vivo, notícias indicadas pelo Ghost Punk, Vulgo Samuel Elias, o Jean Pimenta, o Alan e muitas outras pessoas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui já começando, essa aqui já apareceu nos outros Faz Vale News, não é repetição, na verdade é repetição, né? Mas eu queria mostrar realmente pra vocês diversas vezes isso, porque o rato bolsonarista na Paulista tem 185 mil pessoas e a parada LGBT tem 4 milhões de pessoas, né? Eu acho que pelas fotos dá pra gente ter uma noção aqui, que tem algo levemente errado. Mas vamos lá, pras coisas inéditas, tá? O encontro marcado agora é pra valer, cara. Sem anistia, para o pistas e não importa a patente, eu vou, diz o padre João, cara. Partidos e movimentos populares organizam mega manifestação para 24 de março pela prisão de Bolsonaro. Vale lembrar que Bolsonaro acabou de botar agora no dia 25 de fevereiro de 2024, um recorde de uma das maiores manifestações na Avenida Paulista e era uma manifestação em prol da democracia. Não foi uma manifestação pedindo a prisão do Lula, não foi uma manifestação pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, foi uma manifestação linda, maravilhosa, pedindo, só comemorando a democracia e que nós devemos mantê-la aqui dentro do Brasil, ao contrário do que algumas pessoas aí pregam, né? E aí o José de Abreu já comentou, eu não vou, né? José de Abreu que é um ator global aí, conhecido por ser extremamente esquerdista, né? E aí nós temos aqui o PSOL que compartilhou a nota na agenda, 24 de março, nos vemos nas ruas pela prisão de Bolsonaro. Olha que interessante, né? Então botaram aqui uma notinha, 24 de março, dia da mobilização nacional pela prisão de Bolsonaro, Bolsonaro, sem anistia, é isso aí, show, lindo, belo e moral. Eu acho que a esquerda tem o direito deles de fazer as manifestações deles, né? Provavelmente vão encher ônibus com sindicalistas, vão obrigar funcionários públicos aí, vai ser a putaria completa, né? E aí nós temos aqui esse cara que eu não cito o nome dele aqui no canal, por algoritmo não pegar que eu estou fazendo uma crítica a ele, isto é um tiro no pé. E vale lembrar que minutos depois desse post ir ao ar, ele foi deletado, ele foi deletado. Algumas pessoas aí viram que parece que não é uma boa ideia você querer marcar uma manifestação da esquerda, porque vai ter que gastar ali, vai ter... Até as ações da Seara e dessas empresas que fazem mortadela, até subiu ali em 3, 3 e 15 da tarde, acabou subindo ali um pouco o valor das ações, porque, cara, só pra alimentar um milhão de pessoas... Caso eles colocassem um milhão de pessoas, quantos quilos de mortadela iria ter que ser comprado pra alimentar esse um milhão de pessoas? Bota aqui nos comentários quantos quilos de mortadela tem que ser comprado, né, cara? E há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui pra vocês criticando o meu plano de saúde, que até então era a Unimed, tá? E eu cancelei o meu plano de saúde, cara. Hoje eu estou à mercê do SUS, tá? Mas, calma, não fiquem chateados, não fiquem bravos comigo. Eu comentei o motivo do cancelamento do meu plano da Unimed, que eu tenho há mais de 10 anos esse plano, tá? Eu acho que há 13 pra 14 anos que eu pago já esse plano de saúde, tanto pra mim, pra minha esposa, pras minhas filhas, tá? Onde eu pago mais de R$ 1.500 por mês esse plano de saúde, tá? E todas as consultas que eu tenho que fazer agora pela Unimed, eu tenho que pagar... A primeira consulta precisa ser particular. Então eu precisei levar a minha filha num especialista, onde eu tive que marcar uma consulta, onde eu tive que pagar R$ 450, tá? E num outro especialista que eu fiquei de levar, R$ 550, né? E eu falei, pô, e aí? Se eu tenho plano de saúde pra quê, né? E vale lembrar que pelo plano de saúde, se você já fosse cliente pelo plano de saúde, ia demorar quase 3 meses. E eu não podia esperar 3 meses, porque era um exame que a minha pediatra, a pediatra da minha filha pediu em no máximo 1 mês pra estar com aquele exame que ela precisava, né? E eu falei, cara, quer saber, em vez de pagar um pau e meio pra Unimed todos os meses, eu vou cancelar meu plano de saúde, vou botar um pau e meio numa letra de crédito agrária, e se alguém precisar algum dia, a gente vem e tira aquele dinheiro de lá, tá? E se, André, se der algum problema mais sério, aí viva o SUS. Sabe por quê? Porque nós temos a notícia linda e maravilhosa aqui. Brasil tem... Aqui, ó. Eita, parece que o Faustão conseguiu tancar mais um transplante de órgão, né? Brasil tem 38.908 pessoas na fila de espera por um transplante de rim, né? Faustão fez um procedimento nessa segunda-feira, dia 26, tá? O Faustão, que já tinha feito um transplante em tempo recorde de coração pelo SUS, 100% viva o SUS, agora pediu um rim, se eu não me engano foi final do ano passado, e agora, um pouquinho mais de dois meses, ou até um pouquinho menos de dois meses, dependendo de qual foi o dia que ele pediu lá em dezembro, ele já conseguiu aqui um transplante de rim 100% pelo SUS, galera. Então, vale lembrar que eu, particularmente, não vou mais pagar plano de saúde se nós temos aí o SUS fazendo transplantes em tempos recordes. Você tem plano de saúde hoje? Você tem porque você é um idiota. Porque, provavelmente, esse atendimento que o Faustão recebeu não teve nenhum tipo de regalia, não teve nenhum tipo de furo de fila, não teve nada disso, e eu acredito que isso realmente seja verdade, né? Então, obviamente, eu também vou querer esse mega plano de saúde, que é o SUS. Vale lembrar que o governo gasta cerca de R$65,00 por mês em cada pessoa do SUS, basta você dividir o quanto eles gastaram em saúde no ano passado e dividir pela quantidade de pessoas que tem no Brasil, enquanto um plano de saúde de um deputado hoje custa R$21 mil por mês, tá? Mas vamos lá! Crimes sexuais existem, mas nós não estamos entre os piores do ranking, diz promotora de Marajó, né? Lá na ilha de Marajó está acontecendo uma epidemia de penetrações não solicitadas em crianças, né? Os fãs do Playground estão indo pra lá, né? Pra fazer as penetrações não solicitadas em crianças lá, mas o pessoal está falando assim que crimes sexuais existem, mas nós não estamos entre os últimos, né? Vale lembrar que se a gente levar isso em consideração, a gente também está com índice de IDH entre os 10 piores países do mundo, né? A gente está aqui com o índice do IDH do zoológico aqui de São Leopoldo, né? A gente tem exatamente o mesmo índice de IDH e nós estamos competindo ali com o QI de orangotangos com sanguíneos, né? Aqueles orangotangos ficam presos nas jaulas e comem a própria mãe, comem as prima, comem as irmã, né? E tem filhos ali com problema ali, com probleminha, aquele queixinho do príncipe, né? E o brasileiro tem um QI parecido com orangotangos com sanguíneos, né? Então, pra que investir em educação se nós não temos a pior educação do mundo, não é mesmo? Então, mas aqui nós temos uma coisa muito interessante, menina que pediu um rim ao Papai Noel morre na fila do transplante. Tanta sorte como algumas pessoas têm pra conseguir o transplante aí em tempo recorde, né? Nós temos aqui a Gazeta do Povo Compartilha Lano X, Governo vai apresentar projeto para taxar as Big Techs, mas diz que os custos não vão ser repassados aos usuários, né? Assim como a Janja falou que a taxação lá da Shen, da Shopee e da Shen, da Shopee e da... desses outros sites aí do AliExpress não iriam ser o cliente que pagava. Ia ser as empresas que iam pagar e hoje você tá pagando um produto pra você e um pro Estado porque estão pagando 92% de imposto, mas ia ser repassado... a empresa ia pagar. Por que você tá pagando 92%? Por que foda-se? Israel e Hamas indicam que não há acordo iminente de cessar fogo em Gaza, tá? Ué, mas isso aqui vai completamente contra as falas do governo que falaram que o Lula, depois de ele ter chamado os judeus de nazistas, né? Ele simplesmente falou que... e algumas... muitas pessoas levantaram que graças àquela fala do Lula o pessoal tava se questionando, os judeus nazistas estavam parando pra pensar se o que eles estavam fazendo realmente não era muito ruim e tudo mais e já estavam até falando e da plan... da prêmio Nobel, da paz pro Lula, cara. Isso não é zoeira. E aí que eu falo pra vocês, cara. Nós estamos morando hoje dentro de um episódio de South Park roteirizado por usuários de crack, tá? Então nós temos aqui... Compartilhem. A crise vai passar de três anos, tá? Esse ano eu e muitos amigos não vamos fazer a safrinha, né? Aquela pequena safra entre safras, né? Não vai haver paralisação... Não vai haver paralisação do agro de sair nas ruas. Nós simplesmente não iremos produzir, né? Preparem-se porque a recessão vai ser grande, tá? Então, isso aqui eu já tô falando pra vocês já faz algum tempo. Eu falei já ano passado, eu comentei pra vocês. No iniciozinho de 2023 eu falei comprem grãos, armazenem grãos. Façam isso se você tem família. Pega lá, pesquisa aí como armazenar grãos. Tem como armazenar grãos por 5, 6, até 10 anos de maneira super fácil, super rápida, tá? Tem o canal Sobrevivencialismo explicando ali como armazenar grãos. Quem armazenou grãos em janeiro do ano passado ganhou um rendimento de mais de 50%. Você vai esperar nós ficar 100 grãos nos mercados pra começar a armazenar seus grãos? Quem sabe, se tiver bastante like, bastante comentário eu mostro aqui pra vocês o meu armazenamento de grãos, tá? Porque minha família não vai ficar sem comer, caralho, tá ligado? Mas junto com os grãos eu comprei um lança-míssel também, tá? Então não vem aqui enchendo o saco. Grande abraço, valeu e tchau, tchau.